Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fala, Fala! Vamos lá, vamos lá. Vocês não� Jet 1 A densidade é um grande Ei, eu trago 2 praça Você você vai ouvir Eu vou dar para ele Como vocês enfrentam Eles há 20 E agora eu falo Inf Girl 1 O que é que você vai fazer? É isso aí! É isso aí! Eu vou fazer uma coisa aqui! Eu vou fazer uma coisa aqui! Eu não posso ver! Fára! Fára! Fára para a gente, eu vou fazer uma coisa aqui! Fára! 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 O que vai fazer? Ele vai esc polskamente! Vai esc 82... Este é o maismani... Você está e would, você sabe. É o mais é? Convinte! Tinha aqui! O que é ele? O que é ele? É um cara que ela está aqui. O que é isso? Ele pôs uma peça. Sim, vamos lá, vamos lá. Eu encontrei ele. O que é isso? O que é que a várca é? Não, não. Cála, vá a várca, Kila, vá a nós. Olha o fórum, o fórum, o fórum, escoitiza muito. Mas o que você lê? Eu acho que a várca é um pé. Vá, não sei se que faz isso. Vá, não sei se que faz isso. Mariana, não existe o marido. Por favor, não existe o marido. Que bom! O cara é um gregorso, um gregorso! Maria, você está muito gregorso, um gregorso! Ele vai ficar mais com ele! Você está no coletivo, mas está mais mais. Mas o cara é mais com o galeiro, você está no coletivo. Agora, nós estamos em um skorpião. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que você fala? O que você fala? O Marquinhos, o que você fala? O Marquinhos, o que você fala? Né. O que você tem que esperar, vai virar um pouco na frente, e depois vai virar um pouco na frente. Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, um pouco. Se não nos dê, vai virar um pouco. Não, 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 não. Vou te dar um vestido. Não tem um vestido ou não. Esse tz, ela vai dar uma ilustrada. Isto é esse mesmo! Por isso? Para você? Não to saco! Fis que lhe não... Fis que lhe não te... Vamos lá! 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 Vamos lá no Giflo ver e vamos lá. Um dia a hora que ele interessa. Não tem alguém que se desiste. Eu tenho uma. Não sei, eu não vou. Não, não sei se me arremessar. Eu tenho uma. Uma, uma, uma. Não, não tem alguém que se desiste. Não, não tem alguém que se desiste. Não, não tem um pouco. O que você está fazendo aqui? Está aqui, lá no West. O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? Não, não, não! Impre dá para o loot. Você não pôs a loja. Não pôs a loja. Você não pôs a loja. Você não pôs a loja. Vamos lá. Você não pôs a loja. Não, eu não pôs a loja. Eu não pôs a loja. Eu não pôs a loja. Vou deixar os papéis. Vá para o pane. É tudo bem. Se você não pôs a loja. Vá para o nome. Você não pôs a loja, não é? Vamos lá. Deixa eu ver seu Eu tenho apenas uma eluceta Que vai ter uma eluceta É só uma eluceta COMO NALRO Qual é o melhor Vai acabar com aquela eluceta bana o sniper 2 mil mais caramba É um louceta. Pessoas, descançam! 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 Pessoas, vamos ver! Nós vamos ver! É um pouco mais. Pessoas, não é. 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 O que é? Não, não... Não está o trabalho, mas é o importante para o mapa. Estou esperando. Eu vou ver uma vez. Snitch! Você está escutando um pouco. Você está aqui e vindo para nós. Vamos lá em cima e vai para nós. Nós vamos aqui e vai ficar aqui. Nós vamos aqui e vamos ficar aqui. Estou aqui. Nós vamos aqui para nós. Estou aqui para nós. Nós vamos aqui para nós. E se não vai para nós, nós vamos aqui. Não vamos, não vamos aqui. Não vamos, não vamos. Não vamos, não vamos. A ideia é que vocês acham. A ideia é que é o que vocês acham. É aqui. Nós não gostamos agora. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Se não, não, não. É uma pessoa que não está aqui. Ele está aqui. É um homem que está ali. Mas não está aqui. Ele está aqui. O que é o que é? Agora, se eu não me escondei. O que é? Aqui, o que é? O que é? O que é? Pera, o que é? Pera, o que é? Pera, o que é? Pera, aqui tem um lugar. É uma coisa que é. É uma coisa que eu acho. É uma coisa que eu acho. 2. 2. Eu tenho 5. 4. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 9. 10. 10. 2. 1. 2. 2. 3. É isso aí? É isso aí? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não... Não, 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 não. Traga-se. Traga-se. E dois alunos, meu irmão. Pai, eu lato aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Como você voa, está aqui em gestão aqui. Eu sei que a gente está fazendo. Não se possui. Não, não é? 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 Você vê que aqui embaixo, no norte-west, tem uma pessoa. Tem uma pessoa de ross-south. Snitch, você está aqui dentro do palco. E se você pode ver alguma coisa? O Mário, o Mário, é um pouco mais grande, está aí. O Mário, ele está aqui dentro do palco. O Mário, ele está aqui dentro do palco, está aí, está aí. Lilaritas, olha ali. Olha lá. Ele está lá. Veja o inferno do súbso. Está lá. Peraí um estóxico. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Peraí. 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 Ytokami. Asiaiti. Peraí. boot Eg give me a thousand times, just Metallica. Home and Peraí. Demetri, pés lá! Demetri, pés lá! Pés lá, Demetri, pés lá! Demetri, pés lá! Não, 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 não. Esta noite, estamos prontos para high ground. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estamos exotericais. Oh, não, não. Tão... 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 Tão, não tenho tempo prazer. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Você está em meia! Pálico, não, não. Você está em meia. Olha, olha aí. Vai no aclável por aqui. Você está em meia, você está em maio. Você está em meia, você está em meia. Isso é um pedido. Vamos lá. Não está dando um cordão. Vamos lá e vamos lá. Não está. Essa é a primeira, a terceira. Aquele, a terceira. Aneveve. Ficou, ficou! Não me pivou! Ficou! Você é lito, Guianná. Você sabe se nos vemos? Estou com um jogador. Vá, vai! Nós estávamos. 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 Mas eu estou com os cegos e não tenho nenhum antigo. O que eu estou com ele? Eu estou com ele. Eu não estou com ele. Bravo! Vamos lá! O que é o que eu fiz com o jogo que eu fiz no squad? O que é o que eu fiz com o jogo que eu fiz? Queria que você faça o YouTube? Queria que você faça o YouTube? Sim, sim, sim com o Guiannès Papadopoulos e com o Dmitry Di Mikila É um clássico gay, é uma coisa Então, eu espero que vocês gostem do vídeo Até então, nos vemos no próximo vídeo Bye! Bye! E aí